Pela terceira vez este ano, a segurança do Hospital Municipal Doutor Edigley em Campina Grande foi alvo de assaltantes. Os bandidos em motos renderam o vigilante e roubaram a arma, o colete balístico e o celular da vítima. Mas não demorou muito e eles foram localizados. Foi mesmo, Zenaide? Conta aí. Pela terceira vez o vigilante do Hospital Doutor Edigley teve a arma tomada por assalto. Os policiais que se encontravam nas proximidades conseguiram verificar dois indivíduos em atitude suspeita. Logo que visualizaram os policiais, eles largaram duas armas de fogo e o colete e empreenderam fuga. Então permaneceu lá um indivíduo no local que informou que teria sido abordado também por esses outros suspeitos que tentaram tomar sua moto. Mas como pareceu um tanto suspeito, ele foi levado até a delegacia para serem tomadas as providências, a história toda ser verificada, inclusive para ser reconhecido ou não pela vítima. Mas no final acabou que não foi reconhecido, foi liberado, as providências legais foram tomadas pelo delegado de plantão e restou a apreensão, menos duas armas de fogo em circulação.